Oi princesas e meninos também! Então gente, hoje eu venho com o tour do Cantinho do Café, como eu havia prometido, então vocês vão conferir aí o tour pelo Cantinho do Café, que ficou lindo, super fofo. Gente, tá muito prático, então eu estou amando realmente, super combinou com o restante da cozinha, então tá muito legal. E assim, nesse vídeo eu gostaria de aproveitar e agradecer a Renata Maciel, que é uma seguidora super fofa, que tá sempre aí nos comentários, curtindo o vídeo também. Então Renata Maciel, um beijão pra você, tá? Muito obrigada! Ela deu a dica também, pra mim fazer o Cantinho do Café, com a prateleira que eu havia comprado, no vídeo de comprinhas, que era já o que eu ia fazer. Até escrevi lá pra ela, será que eu comprei pra isso, né? E realmente eu comprei pra isso, e comprei uma outra, pra outra coisa também, que vocês vão acompanhar aí depois, nos próximos vídeos. Então Renata Maciel, obrigada, viu? Por sempre estar acompanhando os vídeos. Gente, espero que vocês gostem aí do tour pelo Cantinho do Café. É isso então? Vamos lá? Gente, agora eu já vou começar a colocar essas fitinhas aqui, tá? Eu comprei no armarinho Fernando, paguei R$5,30, ó. E tem 10 metros. Então, eu vou fazer essa prateleira aqui, pra vocês darem uma olhada como se faz, tá? Ó, já separadas as três fitinhas que eu vou usar, pra ficar bem mais prático. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já vou começar, então, com três fofurices, que são esses quadrinhos, super lindo, de cupcake. Olha que coisa fofa, um mais lindo que o outro, um mais lindo que o outro. E aí, descendo, já tem essa outra fofurice aqui, de prateleira, linda. Então, eu deixo aqui esse vasinho, super lindo, com essas rosinhas. Lá atrás, tem um zero cal, que é o adoçante, aqui tem essas xícaras e pires, que eu ganhei da minha sogra, muito fofinha, ela é bem delicadinha. Olha que linda. Obrigada, querida sogra, um beijão. E o pires, muito lindo também. Então, eu deixo aqui, nesse suporte que dá todo um charme, né, nas xícaras ainda mais. Aqui na frente, tem a Minnie e o Mickey, que eu ganhei no aniversário da Ana Clara, que é filha da minha amigona, Pamela, que eu gosto muito. Olha que lindo, gente. Aí, eu coloquei aqui, no cantinho do café, essas fofurices. Eu amei quando ela me deu isso. Já estava aí pensando, quando ela me deu, que eu poderia colocar na cozinha, né. E aí, quando eu fiz o cantinho do café, eu coloquei. Deixei guardadinho, quando eu fiz o cantinho do café, coloquei aqui, então. Porque fica muito bonitinho. Super combina, né, com as fofurices daqui. Aqui atrás, é esse bule aqui. Essa chaleira, na verdade, né. Olha que linda. Tá no vídeo aí, de comprinhas. Onde eu comprei, quanto que eu paguei. Ela é um charme, rosinha. Esse cabo aqui, faz todo um detalhe, né. Porque é super charmoso e moderno. Então. E eu coloco, gente, em cima desses pires aqui, que faz jogo com essas xícaras aqui. Então, fica muito bonitinho. E prático, né. Já deixo aqui, pra quando eu quiser usar, eu já pego ele, já. Aqui ao lado, tem essa garrafa térmica, rosinha. Super fofa. Olha que linda. Tô amando essa garrafa térmica. Aí eu deixo ela aqui, pra dar todo um charme também. E aqui, tem esse porta guardanapo, que eu acho ele um charme. Porque dá pra deixar ele assim, ó. Aí eu coloco lá na mesa, tudo certinho. Aí é só retirar, ó. Então, fica super fácil, prático e bem moderno, né. Porque ele fica assim, ó. Então, eu gosto muito dele. Gente, não reparem, porque eu tô filmando e mostrando as coisas pra vocês. Então, a câmera fica aí dando uma mexida, né. Aqui, descendo embaixo, vou começar por essa coisa linda. Fofurice total, que é a minha cafeteira rosa doce da Cadence. Gente, ela é muito boa. Eu amo essa cafeteira. Foi uma aquisição, assim, nota 10 mesmo, que eu adquiri e estou amando. Então, além do rosa dela ser lindo, ela é maravilhosa. Eu deixo aqui essa xícara, que eu ganhei no sorteio da igreja. Não veio com a cafeteira. Ela vem com duas xícaras, porém, não são essas. Então, eu deixo essa fofurice aqui, com esses ursinhos, aqui na cafeteira. Ah, gente, eu esqueci de falar. Aqui em cima, ó, olha o detalhe, né, dessa fita que eu coloquei, que legal. As estrelinhas, com esse desenho. Então, deu todo um charme na prateleira. Um acabamento melhor, né. Ficou bem bonitinho. Então, voltando aqui pra baixo, eu coloquei as xícaras empenduradas nesses ganchinhos. Que é super prático e encontra aí em qualquer depósito. Então, só ir rodando mesmo o ganchinho na madeira, que ele já fica fixo, já. E fica com mais espaço, né, no armário. Colocando as xícaras aqui. Além de ficar exposto e mais prático pra pegar, fica muito bonito também de se olhar, né. Então, fica bem legal. Estou amando e gosto muito dessas xícaras, porque ela tem um alto relevo, né, quando você passa a mão na xícara. Ela é bem bonita. Tem um desenho aqui. Gosto muito desse joguinho de xícaras. Aqui atrás, tem esse potinho que vocês viram aí no vídeo de comprinhas, onde eu comprei, quanto foi. Que eu coloquei aqui as colheres. E essa espátula aqui de pegar manteiga, geleia, essas coisas. Então, fica tudo prático à mão. Aqui ao lado, tem esse vasinho, que na verdade é um copo, que tá escrito... Bem-vindo à cidade maravilhosa. Deixa eu colocar aqui e focar pra vocês dar uma olhada. Ó. Bem-vindo à cidade maravilhosa. O rio continua lindo, como sempre. Aí, aqui tem o Cristo, tem o Estádio do Maracanã e tem o Pão de Açúcar. Então, esse copinho aqui, a gente comprou lá no Rio de Janeiro, quando a gente passou a lua de mel. Então, eu fiz esse vasinho, coloquei umas pedrinhas brancas, essas folhinhas e essa rosinha. E ficou assim, ó, um charme. Muito bonitinho e decorativo aqui, né? Aqui ao lado, é um porta-foto que eu comprei. Mas aí, eu fiz essa bandeirinha aqui, ó. E escrevi, né? Café, leite e chá em inglês. E desenhei aqui uma xícara. E ficou assim, super fofo, bonitinho. Amei! Aqui tem essas duas xícaras, que eu deixo aqui pra gente tomar café. E assim, gente, eu utilizo mesmo. Eu e meu esposo, a gente utiliza mesmo as coisas que estão aqui. E eu deixo as coisas super práticas à mão pra utilizar mesmo, né? Não é só de enfeite que tá aqui, não. Aqui eu coloquei também as fitas, como vocês viram aí. Então, ficou assim. Descendo aqui, tem esse adoçante. Que esse aqui tá aberto. O outro que eu mostrei pra vocês ainda está fechado. Aí, nesse potinho aqui, pequenininho, tem o Nesquik. Aqui tem café. Achocolatado. E açúcar. Que eu deixo em cima dessa bandejinha rosa. Que é um tom diferente desse outro rosa. Pra dar um charme aí a mais, né? E aqui ao lado tem essa fofurice. Linda. Que eu coloco o chá lá dentro. Então, fica assim. Então, essa segunda prateleira fica dessa forma. Muito bonitinha. E ó, babadinha de novo. Como dá um charme total pra prateleira. Agora, descendo. Aí tem o abacaxi. E o saleiro. O paliteiro. E essas duas xícaras que eu estou amando de vaquinha. Muito linda. Que eu sou a louca também das vaquinhas. Então, não podia faltar no cantinho, né? Do café, as vaquinhas. Aqui. Tem essa chaleirinha de fazer chá. Muito bonitinha. Olha que linda. De vidro aqui. Muito fofa. Que eu coloco também em cima. Desses pires aqui, ó. Que faz jogo com aquelas xícaras que eu falei. Que eu gosto muito. Que tem o alto relevo. Porque aí fica mais fácil, né gente? Além de eu ganhar espaço também no armário. Aí quando eu quero, já tá tudo aqui. Porque as xícaras estão aqui, né? Então, fica assim essa prateleira. Descendo. Aí tem. Esse copinho. Muito bonitinho. Que eu ganhei na igreja. Olha que fofinho. Tem esse potinho aqui da Minnie. Que eu ganhei da minha amiga Pamela também. Na festinha da Ana Clara. Muito fofo. Pamela, um beijão pra você. Viu, amiga linda? Obrigada aí. Por esses presentinhos. Aqui, gente. Tem essa mini boleira cúpula. Que foi eu que fiz. Pois eu comprei só essa parte. Aqui é parte de uma taça. Que eu cortei. Coloquei esse puxador de gaveta. Parafusei, olha lá. Parafusado. Pra fazer de tampinha. E aí eu comprei essa maçã super linda. Pra colocar aqui. E aí, ó. Fiz de tampinha. Olha que fofo. Porque eu tentei achar, gente. Ela prontinha já. Mas eu só encontrava de vidro. E de um tamanho maior, né? Onde eu estava procurando. Não estava encontrando o menor. Então, quando eu vi assim. Eu resolvi montar. Aqui, ó. Tem esse potinho. Para colocar a bolacha. Que eu não coloquei ainda. Mas vou colocar. Então, fica assim. Muito bonitinho. A última. Para a teleira. Tem esse brigadeiro. Que ele. Deixa eu abrir aqui. Que eu estou com uma mão só. Que ele abre. E dá para colocar alguma coisinha aqui. Porém, eu não quis colocar nada. Até o momento. Então, ó. Aí eu coloco ele aqui. Aí tem essa canequinha aqui. Super linda. Deixa eu segurar aqui. Que a tampinha sai. Se não. Já era. Ó. Que linda. Muito bonitinha. Essa canequinha. Ó lá, ó. Aqui está meio escuro, gente. Que não tem jeito mesmo. Está de dia. Mas aqui fica. Porque é embaixo mesmo. E tem o armário aqui do lado. Então, acaba ficando meio escuro. Aí aqui eu não quis colocar nada. Para mostrar o desenho. Deixa eu tirar aqui. Para mostrar para vocês. Olha que fofa. Rosinha também. Com esses desenhos. Essa bandeja. Aí eu quis colocar ali, ó. Está com reflexo. Mas está dando para vocês verem, né? Aí eu coloco aqui. O brigadeiro. E essa canequinha aqui é um charme. E fica assim. Então, gente. É. Tem essa parte aqui, ó. Que eu coloquei esse ganchinho. Para ficar o fio. Da cafeteira. Para mim pendurar ele aqui. Para ficar, ó. Super prático já. Para não misturar, ó. Com esses outros fios. Porque aí, na hora, eu não preciso ficar procurando. Porque, às vezes, né? Se deixar aqui. Vou ficar procurando. E aqui já fica mais prático. Pega. Já coloca. Depois tira. Então, ficou visualmente bonitinho. E prático. Aí não mistura com os outros elétrons desse lado, né? Os fios. Então, ficou muito bom. O cantinho do café ficou assim. Vou descer aqui, dando um geralzão. Para vocês ver direitinho como ficou. Super combinou com o armário. Ficou bem legal. Ó. E foi isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do tour pelo Cantinho do Café. Não esquece de curtir o vídeo para crescimento e divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Deixe seu comentário também aí embaixo. Vou ter o maior prazer de responder vocês. Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau. 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 Tchau.